O São Paulo vence e é líder indício do grupo 3 do Campeonato Paulista. O herói na tarde de sofrimento no Morumbi foi o artilheiro França. No centésimo jogo de Belete com a camisa do São Paulo, ele é homenageado com a faixa de capitão da equipe. Só que o destaque do time é o atacante França. Quando não está levando perigo ao gol adversário, ele serve os companheiros, como neste lance, em que Marcelinho chuta em cima de Washington. O time do interior também vai à frente e faz Rogério Senni trabalhar. Fabiano e o capitão Belete tentam, só que Washington parece estar mesmo inspirado. A alegria do goleiro termina justamente numa jogada de Belete, concluída com perfeição pelo matador França, que garante a quarta vitória em cinco partidas. É a liderança isolada do grupo 3 do Paulistão ao time do Morumbi. França tem agora cinco gols no Campeonato Paulista, um a menos que Marcelinho Carioca, o artilheiro da competição. Por isso mesmo, alguns companheiros de equipe já defendem uma futura convocação do artilheiro do São Paulo para a seleção brasileira. Com certeza o Vanellano Xemburgo deve estar de olho na França. A França hoje tem os três melhores do Brasil. É um centroavante, é um artilheiro, vive de gols, está aí para fazer e tem categoria, tem capacidade suficiente para isso. É muito difícil realmente você chegar na seleção logo, mas eu acredito que minha chance vai chegar.